Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele merece a Virgem se unir em casta unirão. Ao ver sua esposa em mãe transformar-se, José quer deixar Maria em segredo. Um anjo aparece, é obra de Deus, afastar-lhe o medo. A Ti tem por guia Herodes fugindo. Perdido no templo, és tu que o encontras, chorando e sorrindo. Convive o divino a outros somente. Após dura morte é dado gozar. Mas tu já em vida abraças a Deus, e o tens no teu lar. Ó, da ilustrindade o que hoje pedimos, um dia no céu cantarmos também. O canto que canta o Esposo da Virgem, sem mácula amém. Jacó foi o pai de José, o esposo da Virgem Maria, da qual Jesus Cristo nasceu. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai, o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso. Louvai, louvai, ó servo do Senhor. Louvai, ó servo do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Faz a estéreo mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jacó foi o pai de José, o esposo da Virgem Maria, da qual Jesus Cristo nasceu. O anjo Gabriel foi enviado por Deus, a Nazaré da Galiléia, a uma virgem desposada com José. Bendizem minha alma ao Senhor, Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que manda, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro ele volta, para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles resistiu. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o orfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. A Nazaré da Galiléia. A uma virgem desposada com José. Maria, a Mãe de Cristo, a Esposa de José. Maria, a Mãe de Cristo, a Esposa de José. Bendito, amém? Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso Nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com benção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado. Para que fossemos perante a Sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de Sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo. Hacemos nele os Seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de Sua graça, que em Seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados emissão pelo Seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer o mistério de Seu plano e Sua vontade. que propuserem Seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar. O desígnio de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, Mãe de Cristo, a esposa de José, Concebeu do Espírito Santo Sem terem convivido Tudo o que fizerdes, fazeis de coração, como para o Senhor e não para os homens. Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. O justo como o lírio Brotará O justo como o lírio Brotará E florirá Ante o Senhor Eternamente O justo como o lírio Brotará Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo O justo como o lírio Brotará Eis o servo fiel E prudente A quem Deus Confiou A sua família A minha alma A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eis o servo fiel E prudente A quem Deus confiou A sua família Invoquemos humildemente a Deus Fonte de toda a paternidade no céu e na terra E digamos Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Pai Santo que revelastes a São José O mistério de Cristo escondido Desde toda a eternidade Fazei-nos conhecer melhor o vosso Filho Deus e homem Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Pai Celeste Que alimentais as aves do céu E vestis a erva dos campos Dai a todos os seres humanos O pão cotidiano do corpo e da alma Pai Santo que estás nos céus Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Criador de todas as coisas Que nos confiastes a obra de vossas mãos Fazei que os operários possam honestamente Usufruir a recompensa dos seus trabalhos Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Deus de toda justiça Que amais os justos Dai-nos por intercessão de São José A graça de caminhar na vida Praticando o que vos agrada Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Concedei benignamente a vossa misericórdia Aos agonizantes E aos que já partiram desta vida Por intercessão de vosso Filho Junto com sua Mãe Maria e São José Pai Santo que estás nos céus Ouvi-nos Pai Santo que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus Todo-Poderoso Pelas preces de São José A quem confiastes as primícias da igreja Concedei que ela possa levar A plenitude os mistérios da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém